Salve rapaziada, aqui quem fala é o Johnny Esse vai ser o primeiro episódio de um projeto que eu tô tentando idealizar Então primeiramente a gente vai focar pra quem tá assistindo esse vídeo Até pra você que tá assistindo, não perdi tempo Esse vídeo ele se direciona a pessoas que estão começando do zero Não é pra criador profissional, não é pra quem já sabe alguma coisinha Esse seria o primeiro passo de um pequeno criador em evolução Ou um primeiro tutor em evolução Nesse episódio eu quero conhecer você Originalmente meu canal é voltado a Bull Terrier Então a primeira pergunta é Como você conheceu o Bull Terrier? Como você conheceu essa raça? Pessoas mais velhas, ou melhor dizendo, mais experientes Vão mencionar o filme It's Dog Life Que é um filme super antigo que passava na sessão da tarde Que aliás eu tenho aqui no canal pra você disponível, dublado Eu fui atrás e consegui Então quem tiver interesse eu vou tá deixando o link aqui embaixo Mas também tem outras referências de Bull Terrier Antigas e mais atuais Então pra gente continuar esse bate-papo Preciso que você comente aí embaixo Como você conheceu essa raça Vou falar alguns nomes aqui Mas com certeza vão faltar muitos Porque teve muita referência dessa raça em filmes Em séries, em clipes musicais Que tem também Então teve esse filme que eu citei Teve baby porquinho na cidade Não sou nada gentil Na verdade eu tenho a obrigação profissional de ser malvado Então por que que não muda de profissão? Não, não posso Pode sim Não, não, está no sangue, sabe Nós já fomos guerreiros Agora só existe o ímpeto Uma sombra assassina persegue a minha alma Teve uma referência marcante também Que foi Ike the Cat Que tinha o cão chamado Shark Ele era baseado num Bull Terrier Episódios mais recentes Nos Simpsons Família da Pesada Daí também tem um filme bastante conhecido Que é um Bull Terrier misturado com Frank Stein Também apareceu no Toy Story Tem um filme também muito difícil de achar Que é o Baxter Lembro de ter visto esse filme muito tempo atrás No Telecine Class Muito difícil de achar ele hoje em dia Também teve o Bull Terrier da Budweiser Da Bud Light Muito conhecido por comerciais Que é o Spud McKenzie Entre outras referências aí De filmes e séries que aparece essa raça Quase ia esquecendo Hoje em dia em vários canais no YouTube Richard Rasmussen Recentemente ele também foi num canil De criador de Bull Terrier Mini Entre outros canais aí tem vários Até mesmo aqui Eu fui mostrando a trajetória de alguém Que queria ter essa raça Mas não queria fazer de qualquer jeito Eu queria essa raça Eu não queria uma raça parecida com essa Eu não queria um cão mix Eu queria essa raça Nos próximos episódios eu vou falar sobre o começo Como você caminha pelo certo Como você deve valorizar o trabalho de um criador profissional Como você vai pesquisar a verdadeira história Sem ser no Google Coisa que todo mundo quando tá começando faz isso Procura na internet Porém ao longo da caminhada você vai perceber Que existem muitos livros e muitos criadores Que podem te passar conhecimento Mas esse longo da caminhada Como chegar lá É nisso que a gente vai falar nessa série Do Manual do Pequeno Criador em Evolução Mas também pode ser Manual do Pequeno Tutor em Evolução Vou contar pra você experiências De como fugir de cães mix De como fugir de cães de criadores de fundo de quintal E o meu intuito é você buscar conhecimento Através do meu canal Pra um dia você conseguir chegar nos criadores de ponta E poder trocar uma ideia Eu tô botando na questão Que você não sabe nada E aqui você vê um cara Que corre atrás de saber o que é o certo e o que é o errado Que errou e acertou Mas que teve humildade de gravar e colocar aqui no YouTube Que muitos criadores já me reconhecem Como um youtuber da raça Uns gostam, outros não gostam Só que eu tô em evolução E eu quero levar você comigo Quando a gente começa do zero Não tem ninguém pra te falar nada Então resumindo Esse primeiro episódio vai ser de introdução Quero saber como você conheceu a raça Então tem que comentar aqui embaixo a sua história Senão eu não vou soltar as outras partes Eu quero pessoas interessadas Quero preparar você pra poder chegar nos outros criadores Quero apresentar pra você As pessoas que vão fazer a diferença no seu conhecimento Nessa raça Bull Terrier Mas pra isso eu quero que você mostre interesse Ficamos por aqui Meu nome é Johnny E até a próxima Ai rapaziada Quero deixar um recado também Esse novo cenário aqui É que eu tô planejando fazer um podcast Seja presencial ou usando a televisão aqui E colocando criadores ou pessoas Que estiverem afim de responder Perguntas de vocês no Instagram Então é importante que você me siga no Instagram Vou tá deixando aqui embaixo E quando eu abrir caixa de perguntas Vocês perguntem Porque eu vou trazer pessoas sérias aqui Reconhecidas Respeitadas E com muito conhecimento Então não perca essa oportunidade Que eu vou aproximar você Dessas pessoas Mas isso vai ser só no final do manual Do pequeno criador em evolução Beleza? Recado tá dado Vou ficar por aqui Amém 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 Amém